Ajuda, né? Agora eu cheguei no tio o jogo. Agora tu sabe o que eu quero. Eu não pedi, mas pedi, tá ligado? Eu pedi sem pedir. Agora eu perdi a inocência. Agora não tem mais. Agora eu não sinto nada. Você tem mais padrinho aqui, né? Tem. Albus. Albus? Albus. Eu tô com a letra e me sinto viciado em café, assim, sabe? É um negócio que... Eu preciso que lhe ajude, mas não me faz mal. Eu preciso pegar uma... I am not my ego. Eu tô com âm sucesso. Meu ego, não me... ...to gather for the children. For the children are free... O que é o que é a cabeça que usa o pão Mas você não quer a fé e você quer a love A verdade é a liberdade, como eu tenho certeza que você sabe Então não se engança como é o que 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 é, o que é o que é Você pode demonizar Mas eu não preciso de um murder Para blood em meu head And I don't need a mirror To face who I am The joy of being sad The gloom of being glad Dare you fight for hope Dare you let your gold You believe in dragons Missing in nights To have a little something You give me what I am You give me what I am You give me what I am I don't need a devil To death To death my soul And I don't need temptation I fall on my own I fall on my own I fall on my own And I don't need an enemy To show me what I am 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 And I don't need a frenzy To be touched by a deity To be touched by a deity To be touched by a deity But someone else is true But you believe in dragons Isn't it nice To have a little something You can't even like me I am not my ego My ego's not me Together for the children But the children are free They are free They are free Many people The music is It's the music The music is 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 Tô bem cruzado com o chão que você pisa Pois o mundo que te abriga um dia vai te devorar Se não descobriu quem é a dona da tua sina A dica é que teus dias tem data pra acabar Ela vai chegar, não há nada que possa fazer Boa, ela vai levar todos que gostam de você Não há nenhuma escapatória Ela se impõe soberana de frieza Te vestiu uma capa branca, te endureceu como cristal Levou em péssima hora e sem nenhuma delicadeza Virou dona do teu corpo sem pedir nenhum aval Ela vai levar todos que gostam de você Não há nenhuma escapatória Mas nós não temos nenhum controle Estamos à mercê E só nos resta esperar Temos as vidas pra perder Estamos certos de que não temos o direito De ter nossos próprios meios De ter nossos próprios meios pra chegar em nosso final Estamos lançados nos dados da dona morte Ainda temos que manter a calma E achar isso normal Eu quis falar o quanto gosto de você Você foi embora Mas nós não temos nenhum controle Estamos à mercê E só nos resta esperar Que nós não temos nenhum controle Estamos à mercê E só nos resta aceitar Que temos as vidas pra perder E só nos resta Aplausos Muito bom Deixa eu só relembrar De esperar o dia nascer Pra se resolver Pra essa dor passar Olha só Como é novo teu olhar Teu sorriso Teu bala E essa tua roupa A loucura não me cabe mais Rouba a minha paz Preciso lhe falar O ontem E já morreu Restam você e eu Outra vez Outra vez Você aprende o começo E essa tua roupa E essa tua roupa E essa tua roupa E essa tua roupa Você e eu Outra vez Outra vez O ontem O ontem já morreu Restam você e eu Outra vez O ontem já morreu O ontem já morreu O ontem já morreu E essa tua roupa E essa tua roupa E essa tua roupa A loucura A loucura não me cabe A loucura não me cabe mais Rouba a minha paz Preciso lhe falar O ontem já morreu E essa roupa E essa roupa A loucura não me cabe mais Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 É tão quieto. Seus versos de ferro marcaram meu rosto Suas pesadas mãos de fogo moldaram todo o resto Suas palavras de inverno que me fizeram moço Me mostraram o que é certo Deram força pro meu rosto Seus versos de ferro marcaram meu rosto Seus versos de ferro marcaram meu rosto O tamanho dos meus pasos Foi você quem mediu Foi do seu suor Que bebi pra virar gentil O seu suor Minha água corrente Sou o meu melhor Se me suporta Sou o meu melhor Se me embala Sou o meu melhor Se me derrubo Sou o meu melhor Se está comigo Sou o meu melhor Se está comigo Sou o meu melhor Que porrada essa música, cara! De quem que é? Dele? É a sua! Eu achei que você estava no Cipracan Eu estou no Cipracan Eu estou no Cipracan Alguém colocou lá, cara Alguém colocou Não fui eu Acho que foi até o Zé Mas não é assim a música É quase É quase Que linda, cara Nossa senhora burning Ele Estou no Cipracias AO A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Oh. Ambientalista, mas também fatalista. Pois diz que o mundo está à beira do abismo. Vamos morar uma noção da nossa própria religião. Eu ouro reta, você profetiza, eu e você Ela não teme nada, meteu o pé na escada Pediu carona e me olhou pra trás Não tem um paradeiro, ela tem o mundo inteiro Vamos nos ver quando Deus quiser Vamos morar numa mansão Na nossa bota, ele diria Eu ouro reta, você profetiza, eu e você eloíza Ainda anda de sandália por aí Mesmo ganhando a megacena Meu Deus Ah, sacanagem Eu achei que ia sair nem E vamos lá. A taste of love is sweet. Uh-huh. I'm like, yeah. Um. Ooh. Yeah. Bye. So good. I'm just.